Rethink Ela 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 É Se é ser humano ou se é o anjo Diz aí Eita porra! Vocês viram, gente? Eu quase que caí, não foi? Vocês não estão apenas fazendo para os fãs e para a audiência, estão fazendo para os seus companheiros. Sim, sim. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Ali, então, você é uma pessoa que fica... Desce grita você? Você fica desculpando ai coisas? Eu... Desculpa! Eu vou desculpar em vocês! Desculpa! Puta me on the whole side. Dang it. Are you genuinely scared? Feel my heart, man. Please evacuate this building. I'm not going to feel your heart. It feels inappropriate. Hey, hey, wait. Is it me or does Laura look like some kind of Bond girl right now? She looks amazing. Let's go, guys. Man, I feel like a woman. Everybody hurts. Sometimes. A success in Brazil. Fifty Harmony. It fell a piece of the girl here. One piece of her. The other is recording here. Damn it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. I want to have the K-show. Did I say that right? Sorry? How do you say that? What is that cake thing? It sounds like some type of meat. Or woman. Woman of love. Da poca. Someone. Woman of love? No. Power of woman? Ah. Power of power. Oh, it's a swear? Yeah. It's a swear word. It's a swear. It's a swear. One more time. Woman of love. That's it. Oh, thank you for having us that. You are a woman of love. Thank you. Oh, my God. Thank you so much. Oh, my God. Amém, Deus, espera, está tudo sob controle, tá? Calma, que vou conseguir, tá? Eh... Por favor, por favor, cada coisa que não dices, diz-me-me-me-me, o que quiser, se me dices, por favor, por favor...